Sou o pastor Genildo da Igreja Batista Renovada do Porto Meira e quero convidar você, toda a sua família, os jovens para participar dessa Marcha para Jesus, dia 1º vai ser um grande evento em Foz do Iguaçu queremos declarar, profetizar que Foz do Iguaçu é do Senhor Jesus então quero convidar você para alegre, junto com a sua família estarmos marchando conosco o Grande Porto Meira vai estar reunido juntamente com toda a cidade para marchar para Jesus no dia 1º venha, vai ser um grande evento não esqueça de trazer 1 kg de alimento que vai ser a sua entrada para o grande evento